Subiu, o vovô vai subir também Subiu Aqui um monte de coxinha Aqui um monte E aí ele em cima Vamos lá na praia, vamos lá em cima Vamos lá no parquinho Tá gostando né Brinca na areia Aqui ó vovô Cuidado pra você cair Não vai pra lá não Não, só não você cai ali embaixo Entra cá, só não você cai ali embaixo Você não vai pegar mais coxinha Vamos pra lá, vamos pra lá Vamos brincar pra lá, tá muito na beirada Tá muito na beirada, você vai cair Ó Tá fazendo bagunça Vamos pra cá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, bate a mão na minha Na blusa do vovô Vem cá Bate a blusa na mão do vovô Não, joga fora isso aí primeiro Joga fora primeiro Tá pegando areia Aqui ó, enchi de areia Aí você faz assim ó Vira um copo Vira um montinho de areia Enchi de areia Enchi de areia Enchi de areia Bota na boca não Nossa mãe, bagunça Que bagunça, brincando na areia Bate o que? Bate aqui no vovô Bate o que? Bate aqui sim no vovô Vai batendo, vai batendo Vai limpando Vai limpando Vai batendo Bate, vai Bate Bate aqui sim no vovô Não, não Olha aí você sujou de novo É pra você bater Pra você limpar a mão Não é pra você jogar areia no vovô Bate aqui sim no vovô Bate aqui sim na roupa do vovô Você tá brincando ainda né? Bota na boca não que é ruim Bota na roupa não que é ruim Tá bom? O vovô vai sentar aqui na pedra Sentei Você cair Eu vou lá embaixo Agora bate a mão na roupa do vovô Obrigado.